Eu falei outro dia dos utilitários esportivos que estão chegando ao nosso mercado, e entre eles o Nivus da Volkswagen. E um ouvinte bem-humorado perguntou, que bichos é esse? Então, esse Nivus será o menor utilitário esportivo da gama Volkswagen no Brasil, pois utiliza a plataforma do Polo e, por isso, menor que o T-Cross, que é construído sobre a plataforma do Virtus. Em termos de estilo, ele vai inovar, pois na traseira o teto cai inclinado como num cupê. E suas dimensões podem ser comparadas às do Honda WR-V. Motorização 1.0128 cv com câmbio de seis marchas manual ou automático. Lançamento provável em maio. O que significa Nivus, não sei e acho que nem a Volkswagen sabe.